E aí galera, beleza? Que é o Doris trazendo mais um vídeo pra vocês, vem trazer o BO2 Pena que só tem um server gringo no BO2 galera, BR sumiu tudo, não achei nem um BR Aqui no BO2, mas vamos lá né, vamos matar a saudade desse jogo maravilhindo Tô aqui jogando a caminha escaragá, saudades, será que vai dar boa? Não sei Com esse ping, com esse ping aqui em 300 mil Poxa, o cara se escondeu atrás da caixinha, ai, boa Ai, tem um sniper lá Ah, velho, pensou que ia me passar a faqueta? Se ferrou Ai, 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 vai recarregar Tá, vamos aqui por Triumph Pra ver se nós pega os inimigos Um, peguei, será que tem aqui em cima? Não O respawn mudou Morreu Ai, agora ferrou Agora ferrou Com esse ping podre aqui, meu Mas eu acho que tem mais um aqui escondidinho Ó o inimigo aqui Matando a faqueta Ah, não deu Ai Ai, 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 ai Acabou as balas Fudeu isso aqui, cara Fudeu, mano Morreu Putz, essa arma aqui é ruim Deixa eu pegar essa aqui Essa aqui até que é boa Eu acho Não lembro dessa arma mais Será que eles estão aqui? O respawn mudou pra cá Ah, mano Ó, tem um inimigo lá Nossa senhora Ele passou pra cá, né? Ou eu vi coisas Eu acho que ele passou Tá, mas enfim Vamos continuar aqui Poxa, vi a sombra do inimigo aí Já Descarreguei chumbo Nossa, 7 barra 1, velho Quem atacou o granadinho de flecha aqui? Ali em cima Ali em cima não tem ninguém, velho Como assim? Sumiram tudo Tá, vamos Ah, mentira, mano Esse pingue poudre Poxa vida Poxa vida É inferno, né? Control V Tem um cara lá Tem um cara lá, mano Cara, não dá pra rushar os caras com esse pingue horrível, né? Ah, mudou o respawn Mudou o respawn Ai Que susto, mano Será que eu pulo? Morreu Poxa, pensei que não ia morrer o cara, mano Os caras vão vindo tudo por trás, eu acho Aí tem amigo Meu amigo, eu acho que morreu ali, velho Já era Ai Morreu Ah, mentira, mano Mentira Ah, ficou aí Campeirando esse ferro O bom do console é que é A galera joga code antigo, mano No PC Morre tudo, velho Code 4 não tem ninguém Code 2 Que é o Call of Duty 2, né? O bem antigão Não tem ninguém Só tem serve gringo Poxa, eu fico triste, mano Eu gosto de jogar code antigo Mas não tem ninguém pra jogar, né? Até pensei em comprar um console Mas no controle, galera É horrível jogar Ah, velho Sai fora aquele meu Ah, era mil, velho Mas tem um aqui, né? Ah, 14 barra 4 Poxa vida Mas é isso aí, galera Só pra nós dar uma Matar saudade de jogar um BO2 aqui Pena que só tem serve gringo, né? Vai fazer o que, né? Então já deixa aquele gostei Inscreva-se no canal aí E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu! Vamos ver aqui É, 14 barra 4 Porra, com pingue em 200, velho Isso aí, galera Valeu!